A luz tá desligada. Ai, meu Deus. Será que eu tô muito feia? Não acho que não. Não? Não é? Calma aí. Oi, gente. Calma aí. Já tô gravando? O que é? Calma, eu vou virar. Tudo bom com vocês? O que é isso? Eu tô... Eu tô fazendo um vídeo de maquiagem bêbada. Tipo, eu tô... Ah, eu tô bêbada. Eu vou fazer maquiagem, menino. Tô bebendo isso aqui, ó. Os Robits. Com uma ring light na minha cara. Tira o que eu estou... Não, tira o teu caralho. Eu, hein. A... A... Quase é, né? Guilherme. O que que você tá fazendo aqui com a minha luz? Eu não bebo. Eu bebia... Quantos caralhos? Eu bebia uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não. Seis. Seis, você já abriu um. Seis. 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 Eu tô sem armazenamento no celular. Fão sério. Eu tô aqui com a minha maleta. Vamos começar com essa maquiagem. Eu vou começar com esse creme aqui da Nivea. Hidrata a pele. Não tem nada a ver esse pincel aí que passou. Nada a ver. O que que você tá fazendo, cara? Ai, deixa eu ir passando. Cada vez que eu fizer um passo, eu vou ver. Begubi, begubi, begubi. Vamos lá, vai dar de olho aqui na mão. Ai, Guilherme. Você foi dona, passou vergonha. Calma aí, calma aí. Para. Não babei. Tem um corretivo aqui, mas ele é muito cedo. Passar a base como corretivo. Não, tem que passar o primer. Primer. É um cremezinho para não estragar a pele. Como mudou nada? Agora eu vou vir com a base da... Eu esqueço. É... Maybelline. Meu Deus, como eu esqueci o nome. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou passar aqui e eu vou passar embaixo do olho. O que foi? Tá certo isso aí? Aqui tá. Tem certeza? Tem muita? Não é, acho que tem. Calma aí, calma aí. Eu tô me enxergando pela vida, eu tô muito estranha. Você tá um fantasma, por favor? Tá, tá, tá. Eu vou espalhar essa base. Você já se maquiabuda? Nunca. Melhor, né? Tem um negócio no teu olhinho que tem que espalhar. Aqui na marinha do olho, aqui, ó. Aí. Aí, acho que tá morto. Meu Deus, tá aí. Saiu aqui. Ó, vou passar um pouco no olho também pra eu passar a sombra. Ai, meu Deus do céu, mas eu vou matar. Guilherme, Guilherme. Quebrou minha sombra toda. Antes minha sombra quebrou. Ai, meu Deus. Bota aqui, bota aqui, cadê? Cara, que sombra ruim do drama? Sombra ruim é beça. Horrível. Marca ruim. Soltou já duas sombras minhas. Fala uma cor. Rosa, vermelho, amarelo. O laranja. Azul. O azul, o verde, o marrom. Azul, tá. Com o amarelo, azul, amarelo. Eu escolhi o azul. Oh my God. Não é cheio, né? Não, não, não. Tá horrível. Olha aqui, tá cheio de maquiagem de imagem. Eu já sou míope. Aí ele me vem... Aí usa o azul. Ai meu Deus, eu tô muito... Tá, não, tá, não. Não, a gente usa o corretivo. Ela tá concentrada ela. Ela tá concentrada. Parou ali, né? Gente, eu já vi que eu tô toda cagada. Ó, eu tô toda cagada aqui embaixo. Tá vendo? Tá bonitinho. Guilherme, eu tô muito estranha. Aí sim, garota. Tem que esfumar. Mas um olho ficou mais que o outro. Você tem que esfumar. Guilherme, ela tá nem enxergando. Vamos lá, que eu tô parecendo uma maluca com esse cabelo. Eu tô muito feio. Nossa. Ai. Mas eu vou ficar feia. Pergunta, ele vai te amar assim. Não, não é mais. Vai tomar 10, vai tomar mil deslikes. Vai tomar mil deslikes. Mil pessoas vão te inscrever. Meu Deus tá laranja. O que é isso, Mariana? Pode transluir. Mas por que que sai? Nem eu sei. Mas por que todo mundo passa? Ei, meu Deus do céu. Calma aí. Mas essa sombra tá feia demais. Não tá, não. Não, tá linda. Tá linda. Agora eu vou usar esse pó aqui, ó. Agora eu vou usar o blush da Vult. Tá muito vermelho, meu cara? Não, né? Meu cara? Minha cara não tá, né? Tô vendo aqui no vídeo, ó. Você nem olhou ainda, seu falso. Eu acho que eu tô tranquila, pelo que eu tô vendo aqui no vídeo. O iluminador. Meu pincel. Meu pincel do iluminador. Vou passar. Ler, nunca fechar. Ah, acho que eu tô fazendo... Me caguei toda. Meu Deus do céu. Me caguei toda. Meu Deus do céu. Tem um marquinho pra botar. Nossa senhora. Eu vi, né? Vou passar esse Baby Lips da Neve. Meu Deus do céu, mas eu tô muito feia. Eu vou fazer o delineado. A linhazinha ali do lado do olho. Ai, meu Deus. Calma aí. Gente. Não dá certo. A cabeça é Foxy Eye. Fiz um Foxy Eye pela primeira vez. Mas acho que ficou ruim. Mas como eu tô assim, eu acho que eu nem tô sentindo tão ruim. Boa aí, minha mãe. Boa aí, a maquiagem. Meu Deus. Eu nunca, graças a Deus, tô fazendo esse vídeo e percebi que eu nunca vou maquiar na minha vida sozinha. Gente, que loucura. Agora eu vou passar o meu Chimis. Mas o pior é que eu não tô nem enxergando. Algo é uma coisa maluca, né? A gente nem enxerga o que a gente tá fazendo. E eu não tenho enxerga. Foi bonita? Você achou da minha maquiagem? Nossa, você está maravilhoso. Bota o batom. Não tem batom. O que vocês acharam, gente? Eu achei bem feio. Na verdade, a única coisa que eu achei feia foi os olhos. A sombra, eu entendo o outro. E aí, achei... Não achei muito bom, não. Achei meio bosta. Tá vendo? Achei bem ruim. Não achei, achei maravilhoso. Ai, nem sei por que eu também tô fazendo essa coisa da vacuna. Ai, não tô me sentindo a mesma, não. Tô meio estranha. É, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou... Não fala direito, tá na aula. Tô falando, não posso gritar. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal. Vão ter vários, gente. Me saiu lá no Instagram. Uma ponto gosta. Edição dos favoritos do vídeo. Encaminha pros amigos. E avô, avô. Quanto faz. Assiste meus vídeos antigos. Tem vários vídeos aqui no canal. Meu Deus, tô muito feia. Tô muito feia, meu Deus do céu. Beijão pra todos vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Ai, Guilherme. Meu Deus, meu Deus do céu. Guilherme. Guilherme. Oi. Tu abriu uma showbiz? Não. Não? Não. Então, eu acho que eu abri dois showbiz. Olha aqui. Olha. Porra, mãe. Olha fora, né? Olha, eu tô perdendo aqui. Tô dando barra. Pissar.